O Boninho não teria gostado da Amanda como campeã do Big Brother Brasil? Bom pessoal, é isso que estão especulando após ele ter anunciado as novidades do Big Brother Brasil. Confiram só que durante o Comic Con Experience, o Boninho falou sobre o BBB. E aí ele deu algumas novidades que as pessoas entenderam que na verdade seria porque ele não teria gostado da Amanda como campeã do BBB, porque basicamente ele muda todas as regras que beneficiaram a Amanda. Ele fala que uma das perguntas para entrar no BBB foi se a pessoa estaria devendo. Uma das perguntas foi, você está devendo no SPC? Está com o nome sujo? Esse ano o público pediu e vamos trazer um BBB mais popular. Costumo dizer que o elenco do programa é como se a gente convidasse uma galera para uma festa, galera de várias tribos. E aí a gente vê o que acontece. Então ele já especificou, gente, que nesse ano vai colocar pobre dentro do BBB. Muitas pessoas sentem falta disso, né? Ali entra no BBB somente pessoas que já são ricas, pessoas que já têm uma vida estabilizada. Sendo que o prêmio é uma dinheirama, que vai fazer muita diferença no bolso de um pobre. Mas ultimamente só tem entrado a High Society. Então já é uma primeira indireta que muitas pessoas entenderam que seria para a Amanda, não só para a Amanda como para outros vencedores do Re-Edge. Porque a Amanda tinha dinheiro, né gente? Vamos ser sinceros. E aí ele fala outra coisa muito polêmica. O pessoal da saúde ama o BBB. Esse ano tinha muito médico e dentista inscrito. Mas eu tenho uma péssima notícia esse ano. Vamos vetar os médicos. A gente quer o povão. Então pessoal, não é segredo para ninguém que assim, todo médico ganha bem, né? É claro que existem médicos que ganham um pouco menos, médicos que ganham um pouco mais. Só que se a pessoa é médica, formada em medicina, ela ganha bem. O salário de médico é extremamente alto. E no BBB 23 tinham muitos médicos, incluindo a Amanda. Então mais uma questão aí que a Amanda se beneficiou. E nesse ano, de 2024, não terá médicos. Olha só, o Boninho adiantou também que terá uma câmera com inteligência artificial para acompanhar o líder da semana passo a passo 24 horas. Então vai ter uma câmera só no líder da semana. E também nós teremos, pessoal, uma divisão entre 4 quartos. Fora que ainda tem o quarto do líder, né? Então vai aumentar, né? Antes eram 2 quartos, agora serão 4. E isso também é algo que beneficiou a Amanda, porque teve toda aquela questão da casa se dividir entre 2 grupos. E nessa próxima edição do Big Brother Brasil, nós teremos 4 quartos. Então nós entendemos que, muito provavelmente, a formação de grupos não será determinada pelos quartos da casa, né? E sim pelas afinidades mesmo. E por último, mas não menos importante, conforme eu já citei aqui pra vocês, agora o BBB vai ter voto por CPF, gente. Só que será dividido entre 2, né? 50% valerá os votos por CPF e 50% os votos tradicionais, né? Em que você vota lá no Globoplay, G Show lá e tudo mais, né? Então vai pegar a média ponderada dessas duas votações e fazer uma final. Só que como vai ter o voto pelo CPF, vai ser muito mais provável a vontade do público ser feita. Outra coisa que beneficiou a Amanda. Olha, a Amanda, ela tinha uma torcida, mas a questão é que a torcida dela nem era tão grande assim, tão enorme. A questão é que a torcida dela era muito engajada. Aquele chip com o cara de sapato foi o que favoreceu muito a Amanda. Então os mutirões fizeram a Amanda ganhar o Big Brother Brasil. E o Boninho quis tirar o poder dos mutirões fazendo isso, não perdendo o engajamento, né? Porque ainda vai ter 50% e eles ganham dinheiro com essas quantidades milionárias de votos que existem. Mas vai ter o voto mais justo que eu acho que deveria dominar, né? Deveria ser o voto principal ali, não ter esse de mutirão. Eles só mantêm esse de mutirão pra gerar engajamento, pra gerar clique no site do G-Show. A cada clique que você dá pra votar, você dá dinheiro pra eles. Então essa que é a questão. Na minha opinião, deveria ter só o voto por CPF, mas eles não vão perder essa dinheirama que eles ganham com os votos por mutirões, né? Então pra tirar o poder dos votos por mutirões, eles vão lá e colocam agora meio a meio voto por CPF, voto por mutirão. E vamos continuar acompanhando, né, pessoal? Aqui vocês vão poder ver a cobertura completa do Big Brother Brasil, então não percam absolutamente nada, beleza? Até uma próxima, meus amigos, e tchau!